Eu acho que tem coisas que você consegue pegar desse curso, novamente eu não fiz, mas acredito que deve ter alguma coisa que você, putz, isso dá pra implantar 100%, é pegar e colocar. Seja intencional naquilo que a maioria das pessoas não é intencional, acho que é isso. O seu cliente vai aguardar uma reunião na recepção, como que você gostaria de sentar na recepção? Como que você gostaria de ser tratado ao estacionar o seu carro no cliente, por exemplo? É ser intencional. É ser intencional.